das roupas velhas do pai queria que a mãe fizesse uma mala de garupa uma bomba caixa e medece queria boina e alpargatas e um cachorro companheiro para me ajudar a botar desvaga no meu petiço sogueiro em deter uma tabuada e o meu livro queres ler vou aprender fazer contas e algum bilhete escrever para que a filha do seu bento saiba que é ela o meu bem querer e se não for por escrito eu não me animo a dizer e se não for por escrito eu não me animo a dizer quero gaita de oito baixos pra ver o ronco que sai botas feitil do alegrete e esporas do ibirocai lenço vermelho e guaiaca compradas lá no uruguai pra que digam quando eu passe saiu igualzito ao pai e se Deus não achar muito tanta coisa que eu pedi não deixe que eu me separe deste rancho onde nasci nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri que eu nunca saia daqui e de lambo já permita que eu nunca saia daqui e de lambo já permita que eu nunca saia daqui e de lambo já�ei e da Story que eu nunca saia daqui e de luma que eu nunca saia daqui e de lambo já BM queföre 5 que eu nunca saia daqui e de lambo já permita que eu nunca saia daqui e do lumalys想法 studio de Branco já que eu nunca saia daqui e a 43 e de madboa